Mourila Azevedo, derrota em São Paulo, não tem jeito Fumaça subindo ultimamente, tô fumando demais Tranquilo e calmo, ninguém vira minha paz E assim eu vou, e assim eu vou, fumando do paz E assim eu vou, e assim eu vou, fumando do paz Todas arrasadas jogando, vem rebolando Sentando no vale do doce, então faz pose Joga no vento, não faz, o tempo passando e eu nem tô ligando Não espera amanhã, eu vivo por hoje E aí, então vai faz pose, rebolar em cima do pão Me rodeando e Deus protege Conquistando o espaço Faz isso aqui desde moleque Brinçado de tanta califa, chepado de fazer minha zima Crente, que se anda pra frente, quem anda pra trás, tudo é só o grupinho E eu passo o pique, mas não passa a vida Eu passo o ponto, mas não passa a rima Sei que eu tô andando com o cara que cuida de mim, me olha lá de cima De menorzão já brigando, quase gosto de rio, expressão no navegador Graças ao pai que me ouviu, hoje nóis explodiu, eu tô de maquilar Vota a chave, 100% track, foi originalmente uma laca Soco na lata dos trates, cola na grade pra vim de lorado Faz favor, maloqueiro, que a vida é dura e tô na madruga pra cortar meu dinheiro Liga os parceiros, que eu tô na rua, daquele jeito brasileiro Faz favor, maloqueiro, que a vida é dura e eu tô na madruga pra cortar o dinheiro Liga os parceiros, que eu tô na rua, daquele jeito brasileiro São vários vãos, me rodeando e Deus protege Conquistando o espaço, faz isso aqui desde moleque Só que ela vem rebolando, essa gostosa, senta tropada de doce Faz fumaça tipo a Frozen, senta no colo do pai Manda na cara, sua amiga capa, ela vai sarrar no pique na ponta da doze Vai sentar só por hoje, depois não vai ver mais Ela sabe bem o que ela quer, sabe que eu posso tudo Sabe que eu mato e morro pelos manos, que eu repito junto Ando no carro bem rápido, mano já passei a furos Deus iluminou meus passos, os falsos, só bala de chumbo Sempre uma nessa droga, pelas ruas, tô sempre chapado Modelos ligam no meu nome, mas eu como, e sumo bem rápido Às vezes a solidão da vida é o preço que eu tenho a ser pago Mas como é que eu morrer sozinho, nessa porra eu vejo São vários falsos, me rodeando e Deus protege Conquistando o espaço, faz isso aqui desde moleque Gastando meu cash, louvendo meu pé, acendendo meu ice, dedando a minha bens E ela me pedindo mais Minha vida corrida dez anos pra frente, bugando o sistema Contando os de zen, zen, tô respirando outros ars Vida rica, de saúde, a mansão vai pros meus pais De lazer, vivo muito, viajando pra outros pais O cara que ela sempre me liga na madrugada, louco sentindo saudade Eu tô nacional, é show, é chinês Eu tô no fogo nessa cidade O imã hoje tá sendo é de prosperidade Não colo com o falso, eu tô do meu lado, eu sou de verdade Hoje vejo minha família linda, minha gangue de nave Minha gangue de nave São vários falsos, me rodeando e Deus protege Conquistando o espaço, faz isso aqui desde moleque Como se eu pede, as minhas infláveis por cada tempo Mas não se encontram quem diria, eu sou de verdade E dá pra diria, pegue a FR